Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Chegamos a ir a mais um Sabadão com o Super Mario RPG. Vamos ver aqui onde a gente está. Estou indo no seto, dia 22. Sete, sete. Vamos lá. A gente já está com duas estrelas das sete, né? Então faltam cinco. Gênesis entrou no grupo. A cidade agora está livre do sofrimento. Então vamos sair, vamos para explorar novas áreas. Pipe Vault. Vamos dar uma olhadinha aqui em Pipe Vault. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Boa. Perfeito. Todo mundo está bom aí. Ok. 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 Boa. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tô dando uma meleca aqui que não tá indo no tempo certo. Tchau, tchau. Tchau. Cara, eu peguei ali e depois saiu do ritmo não sei como. Tá ficando ao contrário o ritmo. Tá difícil aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora que eu entendi. Eu tô indo muito rápido, ele é mais devagar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxe, do nada o bagulho para. Tô seguindo o time certinho, o bagulho trava. O cara achou o controle aqui que tá, esse controle aqui não tá dando não mano. Pô, já tava no time certo, o bagulho do nada parou. Vou tentar mais uma senão esquece né. Depois eu tento fazer pelo Joy-Con. Tchau. 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 Caramba que isso do nada de novo. Tchau. Tchau. Boa! 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 Eu já tenho Aqui vamos ver Sert Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A gente tem mais uma estrela aqui, né? Então já vamos aqui salvar. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Subimos de nível Caramba! O que é isso? Bom... Vamos ver o que eu posso fazer aqui... Vamos lá... 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 Que risco... Tá subindo de nível... Melo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Duas setinhas aqui... Vamos lá... Aqui tá... Vamos lá... Bloqueado... Eita... Eita... Vamos lá... Bom, ele abriu o caminho, né? O bicho é ligeiro. Tem uma escondida ali no canto. Tem uma escondida, né? Vou sair um general spin. Boa, maluco! Isso aí, a gente está indo bem! Tchau! Puts, acabei indo na tartaruga aqui. Boa! 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 Trajei a 4. É isso ai! Dei um frog coin. Nada aqui. Cadê esse? Sumiram? Olha só a iluminação. Aqui não tem nada. Boa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos parar por aqui, né? A gente já está aí com quase 40 minutos de vídeo. Vamos voltar lá para o hotel. E finalizar nossa gameplay de hoje aqui. A gente viu que está com os inimigos aí um pouco mais fortinhos, né? Ok, então essa foi a nossa gameplay de Super Mario RPG. A gente vai ter a próxima aí no próximo sábado aqui. Lembrando que a gente tem programação de segunda a sábado com vários detonados. Começando segunda-feira com o Persona 3 Reload. Terça-feira com o Dragon Ball Z Kakaroto. Quarta-feira a gente está com o Eternal Radiance. Quinta-feira Star Ocean The Second Star Art. Na sexta a gente tem o Maratonando que está com o Final Fantasy V Pixel Remastered. Já quase para o final. E sabadão com o Grandia às 14 horas. E Super Mario RPG às 20 horas. Ok? Então não esqueça de acessar o site www.vitor0gamer.com.br As redes sociais Vitor0gamer. Facebook, Twitter, Instagram, Threads. Grupos no Facebook, Whatsapp, LinkedIn, Discord e Telegram. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fui! Estou recorregado com o nosso Raul Paninoino. Fui. Tchau, tchau.